TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu Que o Senhor esteja abençoando a sua vida Que em nome de Jesus, cada vez mais nós possamos abrir o nosso coração Para as palavras que Cristo tem anunciado Todos nós venhamos aproveitar as situações que o Senhor nos traz Para que venhamos propagar esse Evangelho, venhamos levar a sua palavra Porque sabemos que o Senhor está próximo E Ele quer que todos nós venhamos ser uma porta, um veículo Onde Ele possa levar seu Evangelho, sua palavra Para que todos recebam a salvação, recebam a cura dos seus corações Possa estar buscando o Senhor Hoje nós estamos aqui com a presença do presbítero de Rio Grande, Rio Grande do Sul Que é o nosso irmão Regis Henque Que vai compartilhar um pouco conosco da sua vida pessoal Do seu testemunho, de como Ele chegou até a Igreja do Senhor Jesus Cristo E o que essa palavra tem operado no seu coração Tudo bem, Henque? Tudo bem? Tudo bem Bom, é... Falou um pouco assim do meu primeiro contato com Cristo Lá em Rio Grande Começou assim, é... Por causa da rebelião, na verdade Na minha época de adolescência, assim Eu tinha muita... Tinha uma fase muito rebelde Tinha muitas brigas, né? Em casa Com meus pais E, enfim, né? A casa estava, né? Cheia de contendas e tal Mas eu sempre, assim, tive um... Uma semente que foi plantada, né? Mesmo no luteranismo, né? Onde meus pais me levavam, assim, quando eu era criança Eu sempre tive, assim, um respeito pela palavra de Deus, né? Eu sempre tive um respeito pela Bíblia Eu sempre soube que aquilo ali não era uma literatura comum, né? E... Meu primeiro contato, então, foi quando eu fiquei muito... É... Eu vi que eu estava muito seco por dentro, assim, né? Tinha muita rebelião E aí uma... Uma vizinha nossa, lá em Rio Grande Que fazia uma evangelização, né? Me convidou, então, pra ir numa denominação E aí, nessa denominação Eu tive meu primeiro contato com a palavra Que eu... Conheci Cristo, né? E... Então eu comecei a ler a palavra E a irmã, então, ela começou a... Eu perguntei por onde começar, né? A ler a palavra E ela me disse que era pra começar com o Novo Testamento E aí... Eu comecei a ler Mateus E aí, Mateus 16 Eu comecei a ler Mateus E... Ficou assim, é... Eu comecei a ler Quando eu cheguei em Mateus 16 Eu cheguei naquela palavra de Mateus 16, 24 E aí... Eu vi que... Aquela palavra era diferente Eu até queria ler com os irmãos aqui É uma palavra, assim, que... Todos nós, né? Chegamos lá e... Ficamos impactados, né? Hoje a gente... Lê a palavra E... E assim, hoje a gente lê essa palavra E não fica tão impactado com ela, né? Como a gente ficava no início Parece, assim, que ela perdeu o efeito, né? Então aqui em Mateus 16, 24 Diz o seguinte Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome sua cruz e siga-me E aí eu fiquei, assim, impactado Porque... Eu nunca tinha tido contato com a palavra antes, né? E essa senhora que me evangelizou Nós tínhamos um comércio Temos lá ainda um comércio Um comércio grande E ela ia todos os dias lá Então eu tirava minhas dúvidas com ela Ficava curioso com relação à palavra, né? E... E quando... Eu cheguei nessa palavra de Mateus 16, 24 Eu não conseguia entender o que era a cruz Aí eu perguntei pra ela O que era a cruz, né? E ela me disse que Cada um tinha a sua cruz pra carregar Ela me deu um exemplo, assim Que o filho dela Era... Tinha asma E a cruz dele era carregar Era a asma, né? A cruz que tinha que carregar era a asma Aí eu pensei assim Tá, mas... Aquilo não me preencheu Não me supriu, né? Ficou na lacuna, né? Porque... E... Alguém que é saudável, né? Qual é a cruz que ele tem que carregar? E então começou, assim A surgir um monte de questionamentos, né? Que eu comecei a buscar na palavra Por que que eu tava ali? Enfim, lacunas Que, né? Perguntas que não são respondidas, né? Qual o meu propósito, né? Enfim, qual o plano de Deus pra minha vida Mas eu senti, assim, que Eu ia nessa denominação Eu via as ministrações, né? Mas eu via, assim, que era muito superficial Assim, não tinha uma profundidade Eu recebia o Evangelho da Graça, né? Se batizou Batizado e tudo, né? Só que... A questão, assim, da... Essa palavra de Mateus 24 Sempre ficou no meu coração Como uma... Como uma lacuna não preenchida Então ficou ali A semente, né? Da palavra da cruz Isso é um mistério, né? A gente não sabe por que que Deus Coloca isso dentro de nós, né? Então... Bom, pra resumir, assim, né? Eu fiquei um período nessa denominação E eu fui o primeiro da minha casa aí Então aí começou a resolver os problemas Articados de contendas e brigas, né? Que no início tinha E... Aí veio minha mãe Veio minha irmã Meu irmão e meu pai Aí se cumpriu aquela palavra Mesmo no Evangelho da Graça O Senhor honra, né? Crê no Senhor Jesus Cristo Será salvo tu e tua casa Aí depois disso Eu... Não consegui crescer mais do que aquilo Eu ia... Não tinha, assim, uma nutrição Não tinha um programa de nutrição Não tinha, né? Um incentivo pra que pudesse crescer espiritualmente Exatamente Então... É... A partir dali ficou, assim, uma questão de... Somente... Quem já tinha sido batizado Já tava salvo e pronto Não precisava desenvolver a salvação, né? Então eu senti, assim, que tinha uma necessidade, né? Porque eu vi, assim, muitas falhas, né? Como tem todos os cristãos A igreja é um hospital, né? Nós viemos pra cá doentes Mas, assim, não tinha um programa de nutrição pra... É... Que fosse sanado, né? Essas... Que fosse curada essas doenças da alma, né? E eu vi, assim, que tinha alguma coisa errada Não era só aquilo, né? Tinha algo mais Não era somente aquilo Que tava tudo certo E que todo mundo ia ser salvo, né? É... Agora era só esperar Jesus voltar, né? Exatamente, né? Então a gente não tinha, assim, a... A revelação de trevas exteriores, né? Bom, e essa foi a primeira parte, né? Aí depois, né? Eu... Fiz um curso técnico E vim trabalhar em Porto Alegre E aí em Porto Alegre, então... Eu procurei uma denominação também E aí surgiu o mesmo problema De... Fiquei, assim, meio que perdido, né? Ia numa denominação, ia na outra Aí... Até que eu... Eu lembro, assim, que eu... Que eu tava orando, né? Eu sempre acreditei em Deus, né? Eu sabia que... A palavra me tocou, né? E... Eu parei, assim, de acreditar em igreja Eu acreditava em Deus, mas não acreditava em igreja, né? E aí eu fiquei um tempo, assim, em casa sozinho Mas aí enfraqueci muito, né? Enfim, né? Fiquei um tempo afastado, assim Sem tocar a palavra Mas eu lembro que eu orava, assim, né? Se Deus... Eu orava, assim, né? No meu quarto sozinho, né? Deus, se Tu existe, me mostra onde Tu estás, né? E aí... Eu era convidado, assim, por amigos Pra conhecer eventos, né? Góspel, né? De Porto Alegre e tal E ia em shows, ia... Enfim, né? Tudo que era góspel, assim Eu procurava aí, né? Pra conhecer e tal Até que um dia eu entrei na Igreja do Senhor Jesus Cristo em Porto Alegre E tava tendo um seminário, né? Eu não lembro o nome exatamente do seminário Mas... Como foi? Alguém te convidou? Foi por acaso? Deus, como que foi que você chegou a conhecer a Igreja? Foi convite de amigos, né? Tinha, assim, alguns amigos que eram cristãos também De denominação E tinha, assim, tipo, a juventude, né? Uma cidade da Igreja e tal E aí... Tavam sempre indo num lugar pra outro E tinha alguns membros que eram de uma denominação Que tinham ido pra Igreja do Senhor Jesus Cristo E aí um dia convidaram Ah, vem pra cá pra conhecer e tal E aí... É... Eu fui numa reunião Que era... Era um seminário que era quinzenal Toda segunda-feira Uma sim, uma não, né? Eu lembro que eu pegava quatro ônibus Dois pra ir, dois pra voltar Mas eu ia... Toda vez que tinha o seminário Eu ia pra... Pra receber, né? Porque eu sentia que tinha algo diferente Eu sentia ali que... Que era o Senhor falando, né? Então foi, assim, a... Onde eu comecei a me aprofundar mais, né? E aí eu comecei a consumir o material, né? O material que foi importante Eu lembro que... O que você sentiu na primeira vez que você entrou E ouviu uma palavra Mais... É... Que... Revela, né? A parte de que Nós temos um Senhor Que nós temos que servir esse Senhor Que é o nosso Deus Que não é somente nosso Salvador Que você sentiu que preencheu Aquele vazio A lacuna que ficava como Foi a tua experiência no sentido espiritual, assim? Bom, eu vi... A palavra como um são é diferente, né? Eu vi, assim, que... Que não tinha doutrina humana, né? E como eu tava... Congregando Só... Tava em casa sozinha sem congregar, né? Então eu fiquei muito desconfiado de tudo Então todos os lugares que eu ia Eu ficava muito desconfiado, né? Então quando eu entrei na igreja do Senhor Jesus Cristo A primeira vez Eu fiquei muito desconfiado Sempre desconfiado Com o pé atrás, né? Sempre observando tudo Eu vi que não tinha doutrina humana, né? Que não tinha... É... Métodos humanos E eu senti que a palavra tinha um são, né? Eu senti, assim, que... Que era uma palavra diferente Não sei explicar, assim, né? Uma palavra que preenche Aquela lacuna E que alimenta o Espírito A gente sente quando alimenta o Espírito, realmente, né? E aí eu comecei a consumir o material Eu lembro que tinha cura interior Que era um CD por ministração Então toda vez que eu ia lá eu comprava um CD, né? Uma ministração diferente E aí eu fui comendo, né? Sozinho em casa E... Então foi aí o começo, né? Onde eu conheci a igreja do Senhor Jesus Cristo E que... Começaram a ser respondidas Aquelas lacunas, né? Aquelas... 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 Aquelas coisas que estavam sem resposta dentro de mim Que eu sabia que Deus existia Mas... Não sabia onde Ele estava E... 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 Sabia... Não sabia direito onde procurar, né? É verdade, né? Logo que nós... Vemos essa palavra Esse... Essa palavra revelada Que nos mostra O que tem dentro de nós O que nós precisamos fazer Porque... Além de nós termos a salvação E nós... Recebermos a parte de Deus Aquilo também constrange o nosso coração A também nos dispor a servi-lo A nos dispor a fazer a vontade do Senhor Jesus, né? E essa é a motivação De ver que tudo Deus fez por nós E também nós precisamos servi-lo, né? E é maravilhoso quando nós ouvimos Essa verdade que preenche as nossas vidas Você que está nos assistindo hoje Você pode acessar esse material Que o irmão Regis compartilhou Da Cura Interior Através da Editora Vento Sul Através de uma livraria próxima de você E é muito importante Que nós venhamos tratar Desses assuntos do nosso coração, né? Porque isso trabalha muito dentro de nós De estarmos sempre acessando o material Acessando tudo o que o Senhor trouxe Porque isso vai limpando o nosso coração Vai lavando o nosso coração E nós precisamos deixar que o Senhor Opere essa verdade dentro de nós Então que você possa ter essa experiência Também com Deus De ouvir essa verdade, né? De se abrir para aquilo que o Senhor deseja fazer Porque com certeza o Senhor Vai dar um novo sentido para a sua vida Vai tratar coisas Vai trabalhar muitas coisas no seu interior E vai retirar o vazio, né? O sentimento de não saber As respostas da nossa vida O Senhor Jesus, quando Ele entra E traz toda essa revelação O Senhor preenche todos esses vazios Que há dentro do nosso coração Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial Nós já voltamos Fique conosco Porque o nosso irmão ainda tem muitas coisas A compartilhar Janela do Céu Tchau, tchau.